A madrugada é mais difícil, né? Sei lá. Hoje tá mais difícil, parece. Ontem a gente tava bem até. Louco. Talvez. E aí, beleza? Vai São Paulo. Tá maluco, caralho? Trocou de sexo? Salve, São Paulo. Salve, São Paulo. Não sei nem como tá ouvindo no São Paulo. Não sei nem como tá ouvindo. Vai, Corinthians. Vai, São Paulo. Que isso? E aí, ruxadão, hein? Ruxadão. Ó, mas não tem como. Eu falei assim pra inglês de hoje. Hoje ou ontem, eu falei inglês de, ó, mano. Eu vou dormir cedo. Eu ia falar isso pra eles agora, Que a gente conversou hoje Sobre ficar jogando de madrugada. Eu falando, Luan. Fogo no rabo. E pego lá seu horário. Qualidade de vida. Ele é inglês. Não vou mais ficar jogando de madrugada, não. Ele é, Luan. Melhor. Ele é, então. Hoje eu vou dormir cedo. Amanhã eu acordo cedo. A gente joga de manhã. Eu falei, isso? Eu não tenho mais ninguém pra jogar de manhã. Aí eu tô jogando de madrugada. Sendo que eu falei pra ele não jogar de madrugada. E aí ele vem, ô, tem vaga. Não, e o pior. Eu tava deitado agora na cama. Aí eu comecei a assistir live do Nine Max. Aí eu falei, ô, Deus. Tira essa vontade de jogar de mim. O menino começou a tremer e zoar. É, foi mesmo. Ô, Luan. Você mandou comentário na live do Nine, né? Qual a melhor marca de mouse e teclado? Tô querendo sair do controle. Salve para o Luz. Salve, Luz. Ele mandou salve? Nem pra ele mandar. Nem pra ele mandar. Salve. Ele só responde quem é apoiador do canal. Ah, então. Eu não vou apoiar nem o cara. Eu quero ficar no jogo. Antes eu apoiava, eu vou colocar o Luz. Aí depois eu vou jogar o Luz. Imagina pegar uma caçada para o P9 Next. Eu tava gravando na hora que eu mandei o comentário. Aí foi isso que eu falei. O que eu fiz com ele? E aí, tá jogando frio, não é não? Tá, eu tô jogando frio. Graças a Deus. Olha. Por isso que a gente morreu. Quase, hein? A gente morreu todo mundo para o Luz Next. Ô, mas ele tava morrendo tudo. Ele tava morrendo muito, né, né? Ele jogava bem. É que assim, é que ele tá morrendo muito. A probabilidade dele morrer é muito alta porque ele ruxa muito. É. Ele bota a cara em tudo, sabe? Mas ele joga demais. A última foi eu que escolhi, não deu muito certo. Eu ia botar lá. Bota lá, bota lá. Eu pensei que é lá, mas bota lá. Então, eu já li na minha cama, na cama ali, que eu deixei a live. Aí eu falei, não, 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 não. Tinha essa montagem, essa montagem. Não, não, não. Mas eu sei que a Crisinho leva uns online. E aí, eu já ganhei hoje. Vai cair, vai cair. Pô, eu acho que a gente vai ter que se vingar desse lugar, hein? Eu também precisa disso. Ai, vou, vou ver. Então vamos, então vamos, então vamos. Pra trás? Tem gente lá, tem gente, tem gente. Tô falando, tô falando. Ah, fio, agora nós vamos. Pegaram já, como é que a gente vai lá? Já pegaram. Margo, tu canta aí. Agora a gente vai ficar andando de paraquedas até... Brinx? Aqui, eu fico com isso. Pegaram esse também. Puta que pariu. Ah, vai pra uma fita. É, lupa eu acho que vai ser difícil. Ou lupa mais longe, né? Vai com isso. Vamos, aqui é bom, aqui é bom. Peguei qualquer merda, tá? Porque eu não sei se a gente tá salvando. Tá bom dia, é bom? Alguém precisa disso? Ah, vamos pegar uma arma. Olha pra onde vai. Olha pra onde vai. Tá rolando a 4ª guerra civil. Guerra civil. Você tem permissão pra atacar todos os alvos. Ué, aqui não tem nada onde que eu tô. Eita, vocês caíram aí mesmo? Vocês são doidos aí. Carina. Deixa eu rolar com você. Tá de arma, Cris? É uma rãzinha. Vou soltar o drone pra vocês. Aí vocês estão segurando, né? Tem gente aqui, Léo? Não sou eu, por enquanto. Nossa, 3, 2, 1 fila? Ó, tô marcando, ó. 3 pessoas aqui, ó. Ó, 2 aqui nos prédios. Que bom. Ó, pinguei. Pinguei um. Pinguei o outro. Vocês conseguem ver o ping? Tem um aqui atrás. E eu em cima do prédio, lá. O daqui atrás, né? Aqui atrás que você falou, ele tá em baixo. Tá em baixo? Tá tudo em baixo. E tem um, ó. Tem um pingue azul. Eu tô por aqui. Tem um aqui, né? Aqui, ó. Mano, tem bago caro. Eita, eita. Onde é que eu tô? Aqui, ó. Muito caro. Pega a puta. O seu companheiro de equipe foi enviado pro Gulag. Eles vão lutar por uma chance de remobilização. Sozinho, tá? Ah, mano. Filho da puta, agora fodeu. Vou correr daqui. Ó, errei também. Não, 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 não. Esse já era. Eu fugi mesmo. Morri no pingue verde. Bem-vindo ao Gulag. Ô, pingue rosto. Se sobreviver, você ganha a sua liberdade. A luta tá começando. Se prepara pra luta. Você é o próximo. Ah, seu filho da puta. Beleza. Ô, senhor. Ô, senhor. Pra armar da tapa. Sua vez, soldado. Agora vai lá dar um jeito nessa merda. Uuuu. Preciso ver. O que você mandou? O que você mandou? O que você mandou? Preparar pra remobilização. Beleza. Ok. Ai, que bonitinho. O cara usa a roupinha de um urso. Tá de boa aí, Luan? Não. Não. Ah, eu tenho que afundar. Aliado remobilizando pra A.O. Ô, peroguesi, peroguesi. Ô, cabrona. Me xingou. Onde eu caio? Ah, eu caí lá longe. É isso mesmo? É isso mesmo? É isso mesmo? Luan? Pode cair longe ou caio mais ou menos perto? Pode cair, pode cair. Pode cair, pode cair longe. 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 Marquei lá, mas nem chego lá também. Tô bom fio, hein, Luffy. Nossa, tem três caras, mano. Indo por aqui. Ah, vai tomar. De onde que eu tomei? Poxa, ele rushou a outra silêncio. Tava mirada na escada. Tava mirada na escada. Ah, tava em cima? Tava miradaço. Sobreviver pra garantir remobilização. Luan tinha seis mil. Putz. Tava encurralado na frentinha. Putz, já passaram aqui. Ah, um minuto. Mano, na manhã nem sei que horário eu vou trabalhar. Eu não sei que eu vou trabalhar tarde. Ah, faquinha e soco. Posso que eu ganhe. Tô me retardado, meu filho. Vou pegar essa aqui. Filha da puta. Me stunou. Atenção. O seu aliado levou um sacote. Nossa, mentira demais. Mentira demais. Tô lá no pingue laranja. Ó, aqui embaixo, sei lá. Eita, tô tomando pipoca aí perto. Tô fazendo pipoca, ótimo. Na direita aí do Léo, hein. E aí, lunática. Tô com um pacifino, hein. Mano, colocaram se tem uma tropa ali, mano. Pensa num negócio que salvou os caras naquela hora. Logo de escada. O que que foi que você falou, é lunática? O que que eu fiz? Não, nós dois ficamos aqui. Estamos aqui na... Retro a guarda agora. Vamos aí, vamos arrumar um dinheirinho pra vocês. Eu vou colaborar também, né? E dar um dinheiro pra nós. Três e meio, né? Três e quatro. Falta mil e cem. Ó, tá mais que tem dinheiro. Tem... Soldado inimigo a caminho. Soldado inimigo a caminho apareceu aí. Ó a caixa aí, ó. Cara, deve ter caído. Deve ter caído mais de uma. Caixa chegando. Marcando nova zona segunda. Aqui, ó. Tá vendo aí, Cris? O cara tá na caixa. Vi. O bem? Caixa confirmada. Pega a arma dele, por enquanto. É. Eita, que bagulho é esse? Ele tá nesse mercado aqui, ó. Cuidado. Quem restou aqui. Mano, eu vou pegar minhas armas. Pega, pega. Dá a volta. Dá pra vocês ir rushar lá nos caras. Vamos rushar nesses caras aqui, se eles tiver dinheiro. Se bem que eles estão no mercado, né? Não vai ter dinheiro. Acabou de gastar. Tem, senhor. Ali, caralho. Pegou. Matou? Um sim. Tá bom. Tava fazendo compras. Não, ele restou o amigo dele, se for. É. Dá pra restar ainda aqui. Tá saindo de vergonha. Dá, acho que era ter trazido o loto que tinha mais grana. Então, é. Não, não, não. Essa é ela. Ela é a hora que morreu mesmo. Pra caixa aí, ó. É. Vem cá, chegando. Ô, volta na caixa aí, gente. Pra me dar uma cobertura. Claro. Jamais. Nossa, que vontade. Tinha uma cobertura de... Uma... Boto de tenor. Cobertura de chocolate. Nossa senhora. Dá um biso pela lunática. Pinga azul, tem gente? É, pinga azul. Se preparem pra lutar. Ô, meu Deus. Pinga azul tá... É. Lugar pra lutear. Ô, ô, Leandro. Olha a colete pela lunática aí. Serra um 4 aqui. Como é que ele fez de munição? Um pouco de blindagem corporal aqui. Olha, deixei aqui, hein. Meu lágrima. Tô vazado aqui, gente. A gente tá... Onde que é isso? Você falou que tinha lugar pra luteá-lo? É... Ah, então eu acho. Normalmente tem bastante lute aqui. Dá uma olhada nesse galpão. A Cris luteou aí. Esse galpão. Já. Luteou. É. Ih, fuga. Que bem, Cris. Calma aí, vamos ficar então pra ele pegar a caixa. E vai vir gente pegar a caixa aqui. Vai vir gente pegar a caixa também. Calma aí, vamos ficar meio escondidinho. Vão voltar as caixas deles. Vão voltar. Ah, não. Tá lá. Que a gente pega esses... O Guminente? É, você vai voltar. Boa, mulher. Primeira vez isso acontece comigo. Puxei vai voltar. Vai sim, vai sim. Aê, tio. Muito obrigado, tio. Tá feliz. Ô, você tem munição de pistola aí? Eu vou ter que pegar a carreira. Eu tenho, 150. Tenho. Deixou então. Só 150. Se esconde aí, porque se andar muito... Nossa, 103, velho. Nossa, voltou gente pra caramba. E o cara da corona? Deve ter ficado pistola agora, hein? Ah, mas aí a galera que volta, volta cheia de grana. Sai da caixa, hein? Cadê o cash? Cadê a cash de pistola? Tem aqui em cima. Calma aí. Chega aí. Pronto, eu tô pulo. Vendo por aqui. Tá. Toma um coletinho aqui também. Ô, tô aqui na casinha amarelinha. Quer? Vou comprar placa. Dá dinheiro aí, alguém? Tem placa aqui, ó. Ah, vai. Compra mais lá. Acho que eu também vou comprar. Ah, eu vou comprar. Eles não vão voltar, não. É, não vai voltar, não. Se tivesse que voltar, já tinha voltado. Cadê o cash, Léo? Cash, cash, cash. Vou buscar por aqui perto. É, cancela isso. Tá, pega o meu dinheiro aí. Achei dinheiro extra aqui. Dá pra comprar erros. É, dois packs de cinco. É, coisa, tá? De bolete. Eu tô full. Tô com dois. Eu tô full e tô zerado. Pegue pro seis. Vocês querem dinheiro? Comprei, tô com cinco. Tenho um mil dos trezentos reais. Armando uma Claymore. Ok, vamos... Vamos por algum canto. Ó, quem quiser dinheiro, eu tô comi três centos aqui, ó. Vamos pegar. Vou comprar a placa. Vai sobrar uma, gente. Eu pego a que sobra aí. Valeu. Ó, aqui pode ter luxo. Chegui. Vamos ver onde vai fechar também. Ô, Líder. Vai ter mais esse... A gente tá andando aqui, hein? Eu e o Lua. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Vou pegar a posição ali em cima, eu vou. Meninas. Oi, desculpa. Vocês vão ficar por aí? Alguém não tá de gols? Eu. Então, eles ficam junto com a família. As girls' anatomy. Opa, não passaram por aqui não, hein? Bom, também. Essa fuguinha do presídio foi... Sniper, ó. Na medida, hein? É boa, aparentemente, né? Peraí. Eu já tô de sniper. Vamos pegar, então. Vamos ver. Pegar. Se tiver bala de assalti pra doar... Você senta aqui. Eu dropo. Cadê? Você senta. Fica parado aí. Ah, essa daí é boa. Eu tô. Ficou meio estranho esse papo, hein, Willis. Opa. Perto. O que perto? Gente. Tiro. Deve ser ali. Inimigos, perto! Ó, quem quiser o MP7. SMT localizado. Pega o pessoal aliado acima. Fica perto da Ingrid. Naquela casa ali embaixo, ó. Vamos. Vamos aí. Pegando cover. Tem gente aqui. Aonde? Aonde? Março. Três. Três. Quatro. Estão tretando. Opa, cinco mais gosta. Aqui embaixo tem gente. É aí mesmo que eu fiz. Pingou. Ah, será? Tem mais de um time. São quantos? Mas pinga aí. Chega perto, pinga. Fica parado. Não dá. Alvo, resistente, marcação. Estão dentro dessa casa. Um, dois. Bolete, um. Tá lá na outra janela. É, tem uma troca. Tem uma troca. Tá lá na outra janela. Virada pro outro lado. São dois aqui no meu sensor. Eu vou descer aí, fazer meu cover, tá? Derrubei um. Derrubei um. Darão de vixar agora. Foi um, tá? Bora. Também tirei uns colete aqui. Vou ver o armando explosivo. Derrubei outro. Ah, tomei. Onde? Passa a calça. Na porta. Embaixo, perna. Você tá bem. Você tá bem. Pode restar. Pode restar. Passa o sensorzinho aí pra ver se tem mais alguém. Então, tô restando. O sensor não tá. Acabou, matei. Ô, louco, bicho. Obrigada, quem me reviveu aqui. Eu, fui eu. Ó, tamo junto. Tá demorando de boa. Ó, mochila. O sensorzinho. Tem umas táticas aqui. Tem as armas boas aqui, ó. Aquilo. Tá, eu uso o bazooka. Mas eu tô municionei uma de voz. Eu tô tirando aquilo aí ou alguma coisa. Pichão, tem arma dourada. Tem arma dourada. Acho chique, gente que joga com arminha. Ah, MP7. Quem gosta de novo, MP7. Alguém tem munição de bazooka, tá má. DMT pra quem quiser. Gás se aproximando. Realocando a zona segura. Cadê? Não é por nada não, mas essa casinha aqui tá... Dá pra gente pegar a galera que vai vender o gás aqui. Conseguido. Pronto, deixa eu falar. Munição de bazooka. Dropei três. Se quiser mais. Não, quero mais. Vire aí. Três é o máximo. Caralho. Vai vir gente, hein, galera. Tem um time todo que entrou. Vamos lá. Vamos buscar por aqui perto. Entraram nessa casa, um time todo. Valeu. Bora. Marquei um aqui também. Tá. A gente vai contra o Gat, só pra pegar os caras. Não, não. Só fica mirado, só. Basta o carro. Basta o carro lá. Gat se movendo. Bolete. Não, nem nada. Não, nem nada. Algo marcado. Tá tudo subindo. E aí, como que a gente vai fazer pra subir? Vai ficar aqui mesmo? Não sei, por enquanto. Tem um recon aqui, ó. Contrato de recon marcado. Deixa pra lá. Nossa, mano. Os caras lá de cima tem muita visão pra janela aqui. Ficado que essa janela de trás aqui, porque... Dá muita visão. Se eu se como é lá embaixo. Aí tem um caminhozinho depois pra subir. Que que dá pra subir. Nossa, é a gente, hein? Salvo, avistado. Azo. Tá vindo pra cá, pra nós? Derrubei. Ah, aqui eu coletar. Aí, confirmado. Nada. Caramba. Não. Tem, fica aqui embaixo? Tem, pelo jeito tem. Tem, abriu a porta. Aqui, aqui na escada. Aqui na escada. Olha a escada, olha a escada. Não se preocupa. Você vai viver. Olha a escada. Vamos pra zona segura. Inimigo, perto. Atrás, gente. Ah, eu fiz um ônibus, velho. Eu pingando. Eu pingou não, eu já morri. Ah, mano, na escada. Eu matei um, eu pingando. Aqui embaixo. Inimigo abatido. Matei um, hein. Cara, tá ali em cima, ó. Eu à direita, tô vazando. Vou ressar, Ingrid. Aí, ó. Só restam 25. Tem mercado, mas não, né? Parece que tem mercado. Tá se movendo. Tem máscara? Tem máscara? Não. Também não. Ó aquelas casas lá. Toma cuidado das casas na esquerda. Galpãozinho é feito aqui, ó. Toma cuidado pra eles não ter ninguém mirado pra cá, hein. Galpão. Ah, não. Sempre tem mercado nesse galpão. Galpão tá zero. Boa. Intensor zero, no caso, né? Intensor. Relaxa, Lúcia. Acabou de mercado. Equipe eliminada. Matei aqui no galpão. Boa. Boa. Tem quantos? Eu equiprimado, então. Ah, mano. Nossa, olha quantas caixas eu tenho aqui, velho. Vindo em rosto, tem gente. Nossa. Bizu. Só no bizu aqui. Portas livres. Ele matei o cara aí, ó. Muito bem. Gás se aproximando. Vão pra zona segura. E agora, gente? Doito caras, oito equipes. Vou marcar um pouco essas caixas aqui, ó. Não tem mercado, não. Não tem nenhum mercado, velho. A gente vai ter que ir circundando aqui, né? Mesmo. Relaxa. Tá de boa. Eu tenho que ir por trás. Seguindo por aqui. Quando for pra sair, vocês avisam. Seguindo por aqui. Vou por trás aqui, ó, tá? Vou por trás. Não, não. Vamos juntos, gente. Por favor. Tô indo por trás. Quem vem comigo aqui, ó. Já pulei aqui por trás. Tô indo. Tô indo. Olha lá. Tem duas caixas, hein? Viu, né, Cris? Viu. Na caixa, na caixa. Desceu. Derrubei. Boa. Eliminada. E agora? A gente pula aqui, Cris? Onde você tava? Lua foi pra... Pra cima. Ali o cara tá comendo. Na sua direita, Cris. Na sua direita. Pra frente. Tem um pra frente, tá? Tem outro na frente. Tem um atrás desse caminhão, Léo. Dois vezes. Ele deu um. Ele deu um. Eu tenho certeza que tem... Olha o mundo. Não atira. Lá na frente. Ele tava segurado. Luan, tem um cara em cima de você. Obrigado. Nossa, olha lá na frente. Você chegou ao top 10. Segurete azul. Até por trás, por cima de mim. Vem cá, chegando. Vamos junto, gente. Vamos, Cris. Vem, vem, vem. Você tá no top 5. Vem pro caminhão. Cris, você não tem máscara, tá bom? Vem pro caminhão. É, bom, vai por aí. Também que dá certo. Acho que vocês foram bem. Tem dois só. Não, tem um só. Um sozinho. Vocês, três, por cima. Tá pingado, tá pingado, tá pingado. Tá pingado. Ali sim, ó. Um abraço, meu filho. Um abraço, meu filho. Um abraço, meu filho. Um abraço, meu filho. Boa. Vou ajudar aqui. Boa, boa. Tá vendo? Aquele cara lá em cima de duas sozinhas, né? Não, não. O céu louco, ele me matou. Se não fosse você que matasse, eu ia matar ele na sniper. Gente, o Cris, já pensou que acontecesse a mesma coisa que a gente viu naquela outra? Que era três contra um e o cara sozinho matou os outros três. Não, aí ele foi fora. O cara quer me explotar em cima da casa de vocês. Eu tava embaixo, eu te vi a ver com o outro lado da casa. Eu fui nesse caderno, no Gai, e eu peguei ele pela porta. Eu fiquei eliminado. Muito bom, muito bom. É, rapaziada. Ganhou, hein? Bora, ganhou. Valeu, valeu. 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 Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Lá Twitch, lá Twitch. Fala o The Line System. Lá no final da live. Eu vou parar aqui agora pra vocês verem lá a vitória de vocês. Boa, valeu. Valeu, valeu. Falou, tamo junto. Aqui eu sou o Paulo Drops, falou. Valeu, falou. Boa, matamos bem. Boa. Matamos 21. Excelente. A CIDADE NO BRASIL